Seja sempre bem-vindo aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita, estamos aqui nesse vídeo para escolher três montinhos, você vai escolher um montinho, vai mentalizar uma pergunta para o universo e o universo vai responder para você, ok? Se você é novo no canal, se puder deixar a sua energia positiva se inscrevendo, isso é importante porque ajuda o crescimento do nosso canal, na manutenção dele, ok? para trazer novos vídeos, então muita energia positiva, vamos lá, vou escolher três montinhos montinhos, montinhos um, montinhos dois, montinhos três, vamos saber o que é que tem para dizer para vocês aí o montinho, o montinho um, saiu a carta para vocês aqui do livro e a carta da árvore carta do livro, ela fala de aprendizado, né? E a carta da árvore aqui, ela fala de raiz forte, firme então o momento é o adolecimento do que está em relacionamento, um momento de muita amor, viu? e vocês podem estar colhendo frutos dos projetos do casal aí, viu? então o momento também que vocês são firmes e fortes em relação a mudança de endereço a aquisição de bens e imóveis para que está solteiro também é uma fase de crescimento, viu? porque vocês podem estar pintando alguém especial na vida de vocês, vai trazer muito amor, viu? no trabalho também a fase é de colheitas, viu? tanto você trabalhando, quanto você desempregado a carta do livro, ela fala que você pode ter também sucesso na seleção de trabalho mas ela fala também que pode estar surgindo dinheiro na vida de vocês aí, extras, ganhos extras na saúde é um momento também, uma fase que vocês, ó, estão firmes e fortes na saúde, viu? e também estão se cuidando bem, viu? estão no caminho certo nas alternativas que vocês estão criando aí, ok? vamos agora, quem escolheu? eu montei um, dois essa é a carta aqui da torre e a carta da cegonha bom, a carta da torre, ela fala de reclusão, né? parece que está solteiro, pode ser um momento aí que você está um pouco desanimado, viu? mas não fique desanimado não, viu? porque saiu a carta aqui da cegonha ela fala que pode pintar alguém especial na vida de vocês que vai trazer felicidade para você então a sua felicidade retomando, viu? não para quem está em relacionamento também, viu? a carta da cegonha representa fertilidade então para o casal é um momento de muita alegria e pode estar pintando aí, ó se você estiver assim, né? em uma fase fértil, estiver planejando gravidez é o momento certo caso nós, o planejamento é bom se prevenir, ok? na área do trabalho também é um momento aí promissor, viu? apesar de você, como eu falei, que você está desempregado e aí está um pouco desanimado mas a carta da cegonha aqui explica que pode ter acontecimento inesperado aí que você não está nem esperando, viu? que possa ter aí sucesso financeiro e profissional tanto você desempregado como você trabalhando, viu? pode surgir propostas de parcerias aí acontecimentos inesperados talvez até entrando dinheiro que você também não esperava, viu? na área da saúde também é um momento aí você aprender a se cuidar, viu? está um pouco desanimado mas perceba bem os sinais que o corpo está te dando para você aí se cuidar direitinho, ok? vamos saber aqui no terceiro motinho essa é a carta do coração e a carta aqui dos caminhos carta do coração, a carta das cartas a carta dos apaixonados, né? e a carta dos caminhos, ela fala muitas oportunidades cabe você fazer as melhores escolhas, né? no amor aí, no coração dos solteiros pode estar pintando mais de uma pessoa, viu? então cabe o coração fazer a melhor escolha na área sim, né? para quem está em relacionamento, um momento de muito amor, viu? e oportunidades também de sonhos e projetos de vocês, viu? seja aí mudança de endereço seja a questão de bens imóveis vocês vão ter realização de projetos aí em breve, viu? na área do trabalho é o momento aí que você está amando muito a sua profissão, viu? tanto você desempregado como empregado, viu? no sentido que pode estar pintando aí mais oportunidade de parceria na vida de vocês aí pode estar pintando vagas de emprego então é o momento aí que está despertando para você o sucesso, viu? e com isso também o lado financeiro, ok? na saúde também é o momento que você está o coração está muito energizado a sua alma, muita luz, né? então você está muito energizado e você também, como você está querendo várias alternativas para manter sua qualidade de saúde e você está no caminho certo, ok? feliz atualmente então o o o o o o o o